E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A maledite do meu pai. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, bebês, pets e assombrados. Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana? Adoro! Ana, você leu o meu relato. O carrinho de mandioca. Ah, lembrando que meu avô nunca mais passou naquele caminho. Eu fiquei radiante vendo você ler ao vivo. Ai, 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 que delícia. Muito obrigada. Se houver nomes, já estarão trocados. E, Ana, me desculpe pelo relato, pois ele será um pouco longo. Não é muito, não. Mas eu vou tentar resumir. Nessa época, eu tinha sete anos. O ano era 1979. Ana, a minha mãe tinha 24 anos quando eu nasci. E foi bem nessa época, de 1972, que o meu pai resolveu montar o seu próprio negócio. E, conversando com a minha mãe, eles alugaram um espaço em um lugar em São Paulo. Era um terreno com um barracão sem portas. Tinha um banheiro e uma cama. Tinha um banheiro e uma cama. Uma mesa pequena, tipo um quartinho. Pois alguém tinha que ficar por lá com o meu pai. Pois não fechava nunca, já que era apenas um barracão aberto. Ali, ele montou um espaço onde vendia frutas. Meu pai era incrivelmente conhecedor de frutas. O lugar era feio, porém arrumadinho. E ali, ele foi fazendo a sua clientela, com a ajuda da minha mãe, que economizava até na comida. Comprando um bife para almoço e janta dos dois. E a marmita do meu pai quando conseguia. É isso? Ou era ovo mesmo. Ela me cobria com uma mantinha e jornais para me aquecer no frio. Mas a nossa casa, de um quarto e cozinha, era impecável. Limpa, que se podia comer no chão se quisesse. E assim se ia. Minha mãe ia com o meu pai, eu nos braços. E ela o ajudava quando ele precisava dormir um pouco no tal do quartinho lá atrás do barracão. Bom, passados sete anos, depois de ter sido até notícia de rádio, pois muitas vezes apareciam ratos por lá, o meu pai cresceu. Montou mais alguns barracões, agora feitos com madeira de primeira. Um pátio de estacionamento. Até sair a lei que esse tipo de comércio poderia ser construído em alvenaria. Os clientes, eu não vou falar aqui os nomes, ok? Mas são pessoas conhecidíssimas, famosíssimas. Ela citou três nomes aqui famosíssimos no Brasil, ok? Enfim, esses eram os clientes. Meu pai, lembrando que na década de 70, tá bom? Mas ainda são famosos, diga-se de passagem. Esses eram os clientes, então o negócio, ó... Meu pai era pai de santo e, segundo ele, os seus guias o ajudavam. Mas eu acho que era esforço da minha mãe mesmo, tá? Mas, Ana, ele era pai de santo dos poderosos. Mas isso fica para outros relatos, ok? E tem vários, viu? Bom, nessa época, já voltando aqui para o ano de 1979, com carros do ano para ele e para minha mãe. Casas lindas e muito bem arrumadas. Terrenos em vários lugares nos interiores de São Paulo. Amigos famosos. Olha, o dinheiro nessa época era abundante. Ele até deu de presente para minha mãe um relógio de ouro maciço. Caríssimo! Pois bem, nessa época, ele se achando o tal, conheceu a Maledite. Sim, Ana. Uma mulher que a minha mãe dizia ser prostituta. Mas não era por raiva. Não era por raiva da moça, não. É porque ela era mesmo. Pois mulher traída investiga, né? E era de luxo, sabe? Prostituta de luxo. Foi aí que tudo começou a desandar. O meu pai, nessa época, tinha dois sócios. Dois irmãos. Romeu e Jeremias. Os nomes estão trocados, ok? Ela saía todas as noites, Ana. Ela ou ele, né? Peraí. Meu pai, na época, tinha... Acho que é ele, né? Ele saía todas as noites, Ana, com a tal da Maledite. E falava pra minha mãe, no dia seguinte, que nenhum dos sócios estava conseguindo ir trabalhar. Com a desculpa da doença deles lá. Pois os dois tinham a doença de Chagas. E minha mãe sabia disso. Então, ela não se importava. Ela só sentia pena por meu pai ter que trabalhar tanto. Ô, maldito! Mas que raiva! Bom, cuidava da casa... Acho que minha mãe, né? Minha mãe cuidava da casa, de mim e do meu irmão mais novo. O segundo filho. É isso? Minha mãe cuidava da casa, cuidava de mim e do meu irmão mais novo. O segundo filho, o Ismael. Até que, certo dia, minha mãe foi lá na banca, pois era chamado assim, o barracão. Chamavam de banca, né? Ela foi lá na banca avisar os sócios que o meu pai não ia trabalhar porque ele estava doente. Estava passando mal. Ana, era atravessar a cidade, pois lá não tinha telefone, tá? Então, minha mãe saiu da zona norte pra zona sul pra avisar. Coitadinha! Numa dessas, o Jeremias não aguentou. E contou tudo pra minha mãe, que de tão angustiada, triste e sem chão, pois ela o amava, ela não conseguiu nem voltar pra casa dirigindo. Teve que voltar de táxi, chorando e muito abalada. Confrontou o meu pai. E já viu, né? Ele, pra tentar contornar a situação, falou pra minha mãe que ela, é isso? Não sei. Andava com gente perigosa e que ele havia saído com ela uma única vez. Mas, sabendo da fortuna do meu pai, ela ameaçava a minha mãe de morte, pois ela a conhecia. Ana, a Maledite era tão filha da mãe que ela vendia pipas pra gente no pátio do estacionamento da banca, quando ela sabia que era dia da semana que a minha mãe ia lá com a gente. Então, ela tava por ali. Ela conhecia a família, tudo, vendia as pipas pras crianças e tal. E, bom, a minha mãe a tratava super bem. Na inocência, sabe, tadinha? O pior estava acontecendo. Ela vigiando e, por fim, quando meu pai disse a ela que preferia... Tá, peraí. O pior estava acontecendo. Acho que a Maledite estava por ali vigiando. E, por fim, quando meu pai disse a Maledite que preferia a família, ela foi até a minha casa pra acabar com a minha mãe. Tipo, pra acabar com a vida dela. Ela desceu de um carro chique, toda de salto alto e vestido vermelho, com uma arma na bolsa. Bateu palmas no portão da minha casa e uma das minhas tias saiu. Ela pediu pra chamar a minha mãe, mas a minha tia viu a arma e, esperta, falou que minha mãe tava no mercado e que ia demorar. Graças a Deus, ela foi embora. Ana, depois disso, com medo da Maledite, o meu pai vendeu tudo que tinha a preço de banana e fugiu pra um lugar onde só havia lotes e sete casas no meio do mato. Onde só havia lotes e sete casas no meio do mato. Era um ovo de cidade. Ana, naquela época não tinha... Ah, tá, naquela época não tinha SPC, então a loja mandou um caminhão na nossa casa, pois ele tinha feito um carnê pra comprar móveis pra essa casa que ele tinha comprado no nome da minha tia nessa cidade e levaram tudo, até as cortinas. Nós ficamos apenas com dois colchões. Ah, levaram embora, pegaram de volta, é isso? Naquela época não tinha SPC, então a loja mandou um caminhão na nossa casa pra tirar tudo de dentro da casa, pois ele tinha feito um carnê pra comprar móveis pra essa casa que ele tinha comprado no nome da minha tia. E aí o caminhão foi lá pra arrancar tudo de dentro da casa, acho que porque não pagou, é isso? Até as cortinas tiraram, nós ficamos apenas com dois colchões. Eu acho que por pena das pessoas eles deixaram esses dois colchões, porque eles viram duas crianças pequenas dentro da casa. Meu pai comprou carro usado pra pagarem dinheiro e a Maledite não descobrir. Ele colocou a gente em escolas públicas. Eu chorava, minha mãe chorava, era horrível, mas era verdade no fim. No fim era verdade que ela queria matar minha mãe. Lembra que ele falou, só vou recapitular o que ele falou pra ela, quando ela tentou confrontá-lo. Ele falou pra mãe dela, né, pra esposa dele, que a Maledite andava com gente perigosa e que ele tinha saído com ela assim uma única vez. Mas como ela soube da fortuna dele, ela ameaçava a esposa dele de morte. Tipo, se você não fica algo, tal coisa, eu vou acabar com ela. Então era verdade, porque a hora que ele falou que ele não queria mais, ela foi lá realmente pra fazer isso com ela, com a mãe da moça que nos conta essa história. Então no fim era verdade. Cadê? No fim era verdade que ela queria acabar com a minha mãe. Ela nos procurou por anos, a Maledite nos procurou por anos, mas a minha mãe orava muito e pedia pros seus orixás afastarem a Maledite da gente. E sim, Ana, ela continuou com meu pai, machucada e dormindo em quartos separados por anos. Ela teve que trabalhar, costurar calçados pra fábricas, ganhava pouco. E meu pai, depois de saber que ela estava fora do... E o meu pai, depois de saber que acho que a Maledite estava fora do país, aí ele voltou a trabalhar com o meu tio. Dessa vez na banca dele, na banca do tio, como o empregado, não mais o dono. Nós passamos fome, ele vendeu essa casa também. Ele virou flanelinha, ele virou flanelinha no Anhembi. Virou alcoólatra e a nossa vida foi se degradando até morarmos de favor em casas de parentes. A minha mãe teve mais dois filhos com ele e a nossa vida sempre foi dura. Ele saiu do centro que frequentava, minha mãe foi pra igreja e foi revelado que por ele abandonar o centro assim, acho, né? Os guias não deixariam ele ter mais nenhum bem na vida. E não teve mesmo. Ele morreu aos 56 anos de AVC. E minha mãe, dois anos depois, com a mesma doença. Nunca parou de trabalhar. Acho que minha mãe nunca parou de trabalhar. Hoje eu estou bem. Tenho meu ateliê de costura, uma filha maravilhosa do primeiro casamento, um filho de criação que vive fora do país. Minhas duas bênçãos. Tenho um marido de 17 anos mais jovem. Sou muito feliz. Meu irmão é empresário, o outro irmão mais novo advogado. E minha irmã caçula, que mora em outro estado, não está muito bem. Mas nós a ajudamos como podemos. Obrigada, Ana. Desculpe pelo relato longo. E muitíssimo obrigada por ter lido o meu relato O Carrinho de Mandioca. Eu fiquei radiante. Um beijo enorme pra você e pra sua família linda. Deus abençoe muito vocês e o seu canal. E beijos aos assombrados. Maratona o seu canal. Que legal. Muito obrigada. Um beijão pra você. E olha só como... No fim, se envolvendo com uma pessoa desse tipo, dessa lá e acabou com tudo. E será que foi, então, por ele se meter com ela? Será que foi por ele deixar o centro? Será que ele tinha feito uma troca com as entidades? Que elas proporcionariam toda essa abundância, essa riqueza? Mas ele teria que ser fiel também nos compromissos dele com as entidades. E aí, quando isso foi quebrado, falou, então, se você não cumprir com a sua parte, não vamos cumprir com a nossa. E aconteceu isso? Ou foi mesmo aí o envolvimento com essa maledite, né? Perigosa. Uma maledite perigosa. Nossa, ameaçando a família e tudo... Tipo, ameaçando de... Né? De morte. Não era só ameaçando a terminar com a família, não. Era... O negócio era tenso. Criminosona ainda. Gente, que coisa. Pois é, cuidado. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.